Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Sim. Hoje é dia 11 de janeiro. Eu estava olhando aqui no notebook. Cara, hoje é quinta-feira, né? Segunda semana aí do ano. Exato. 2024 começou como? Altos planejamentos. É, né? A gente está até bem adiantado, assim, para o que é normal, né? Porque dá uma estafada normalmente. O calor, as festas. Parece que a gente dá uma desligada, mas esse ano está sendo diferente, né? Está sendo gostoso. Eu acho que 2023 foi um ano tão complexo em termos psicológicos mesmo, para a gente. E aí, você bloqueia o seu psicológico, consequentemente, você bloqueia todo o resto do seu corpo, né? A gente ficou com essa ressaca psicológica mesmo, de ter muitos bloqueios, muitos questionamentos, muita síndrome do impostor, muita tristeza. A gente tinha muita vontade de fazer, mas não tinha ferramentas para que fizesse, né? Exato. Estava tudo muito travado. Não que tenha mudado o cenário, Mas eu acho que quando você muda o seu psicológico, você coloca a sua mente numa direção mais positiva sobre você mesmo, e de mais acolhimento sobre você mesmo, você consegue desenvolver pelo menos um pouquinho. Sim. Não é uma coisa gigantesca, você não vai resolver o problema da paz mundial, mas a gente pode aí fazer o nosso pequeno efeitinho, estufa. E deixar ele caminhar. Eu estava lendo quando você sente que o seu psicológico está desequilibrado, o natural e o mais indicado é que, de alguma forma, você celebre algo. Sim. Então, você comemorar algo faz com que você dê uma equilibrada psíquica. E a gente acabou de viajar, né? Esteve com nossos amigos lá em Pós-do-Iguaçu. Te descansou bem. E foi uma viagem realmente de equilíbrio emocional, assim. De equilíbrio. Não foi uma viagem de ostentação, assim, sabe? Foi uma viagem em que todo mundo que estava com a gente estava muito numa energia de se concentrar no que a gente estava vivendo, se concentrar nos momentos simples. É verdade. Fazer planos juntos, respeitar as vontades de todos, e os desejos e os anseios. Então, foi uma... Acho que foi uma das viagens mais respeitosas, assim, da nossa vida, né? E outra, né? Muito gostoso. Já tem mais de 10 anos que a gente não passou ano novo com ninguém. Fora de casa, sim. É, fora de casa. Por causa dos cachorros, a gente passava os anos com os cachorros. Os cachorros estão vivos e bem. Estão vivos e bem, é. É que esse ano a gente conseguiu que a Clara que trabalha com a gente ficasse aqui, ela veio com a família dela, passou ano novo aqui em casa, pra ficar com os cachorros, porque a gente realmente precisava sair um pouquinho daqui, e ela super topou. Então, foi um encontro de almas que deu muito certo pra gente descansar. Estamos muito gratos à Clara por isso, inclusive. Ela mandou um videozinho enquanto rolava os fogos, mostrou que eles estavam tranquilos. Deu tudo certo. É porque normalmente os cachorros não ficam tranquilos com fogos, mas ficaram. Mas eu acho que vem muito da gente também, né? Os donos dos cachorros prejudicam muito os cachorros. Vamos botar essa meia-culpa aqui também. Sim, sim. Mas eu falei pro Pando, enquanto a gente pensava qual seria o primeiro vídeo de papos de 2024, falei pra ele que eu queria começar celebrando quem nós estamos agora. O que que isso significa? Nós somos, de alguma forma, uma construção de personalidade aí ao longo da nossa vida. Sim. E a gente vai se transformando. O meio transforma a gente, a vida transforma a gente. As dificuldades, dizem, transformam mais a gente do que as alegrias e os momentos de conquista. Porque as dificuldades trazem muita reflexão, muita mudança de plano, recalculamentos de rota. Então, as dificuldades e os problemas geralmente trazem esses momentos mais reflexivos mesmo. Superação, né? A gente se supera. É. A gente vai além do que a gente julga ser o nosso limite. Sim. Eu queria muito celebrar aqui com vocês, nesse início de 2024, a nossa vontade. É a coisa mais bonita que a gente tirou de 2023. Eu não vou repetir todas as coisas que aconteceram em 2023. Acho que você aí que viveu isso com a gente sabe muito bem todos os pontos que impactaram a gente negativamente no ano passado. Mas, todos esses pontos, eles têm um ponto em comum, assim. Que é a oportunidade que a gente teve de olhar pra dentro de nós, profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, amorosamente, financeiramente, de todas as formas, e entender aonde a gente não tava sendo legal com a gente, sabe? Aonde a gente não tava pensando no futuro, pensando na nossa existência, no eco do que a gente faz, nas consequências do nosso trabalho. Foi muito sintomático pra gente o mercado ter nós isolado. E isso aconteceu... Naturalmente. ...declaradamente e naturalmente. Então, pra gente, foi muito importante também entender qual é o nosso valor dentro do nosso trabalho. Entender o que a gente vai fazer quando esse mercado decidir olhar pra gente de novo. Então, é importante a gente... É criar uma autoestima pessoal aqui e criar um vínculo emocional com a nossa comunidade, que é quem nunca largou a nossa mão. Verdade. Essa, acho que é a meta principal de 2024, é não esquecer quem esteve aqui, segurando a nossa mão na hora que a gente mais precisou. E são vocês, né? A galera da taberna, que em todos os momentos, seja apoiando mensalmente, seja dando super chat em live, seja participando de rifas que a gente fez, como a gente falou aqui. A gente não teria conseguido ir pra Orlando, se não fossem eles ano passado, pra fazer o projeto do Vlog Win do jeito que a gente imaginava. E o legal é que eles entendem isso, né? Não é a viagem pela viagem. É um trabalho que a gente gosta de fazer. Exato. E a gente compartilha com eles nossos planos, nossos projetos. E eles compraram a ideia, né? A gente não teria ido para a CCXP se não fosse pela taberna também. Sim. Então, a gente é muito grato. Muito grato a todo mundo que acredita no nosso trabalho, na nossa voz, no valor do conteúdo que a gente cria. Esse valor não tem um orçamento de publicidade que pague. É um valor... Digno. Digno. É um valor psicológico, é um valor emocional, é um valor de convivência. Muitos de vocês colocam nossos conteúdos para rodar na sala como seus filhos. É. Gente, isso tem um valor... Os seus filhos são os seus bens mais preciosos. Você está formando uma mente pensante para o mundo. Claro. E eu tenho certeza que você, aí do outro lado, que tem filhos, se importa muito com os valores que são passados para a pessoinha que você gerou. Isso vai além da própria existência, né? É muito bonito. Então, vocês acreditarem em nós e confiarem em nós para a gente estar na televisão da sua sala enquanto os seus filhos também estão no mesmo ambiente é de um valor que não tem preço. Não. Então, não há orçamento de publicidade que compense isso, não há retorno financeiro que supere essa confiança e essa credibilidade que vocês colocam no nosso trabalho. Então, eu acho que é importante que em 2024 a gente expanda essa relação e abra aqui para vocês quais são os nossos planos. Eu espero que a gente consiga cumprir todos eles. As nossas metas aqui tem algumas, óbvio, que vão ficar guardadinhas no nosso coração que a gente espera A gente vai liberando aos pouquinhos, né? Contando aos pouquinhos. Que aconteçam e que a gente consiga dividir com vocês. Mas o que vocês podem esperar? Eu abri uma caixinha e está nesse celular que eu estou gravando e não dá para ler para vocês. Mas é no Instagram? É, mas já saiu. É porque eu tinha printado. Eu abri uma caixinha, mas eu vou falar aqui porque eu li tudo, né? Eu abri uma caixinha perguntando o que vocês queriam ver aqui no nosso canal do YouTube em 2024. Sim. E vocês falaram vlogs, muitos vlogs, muitos vlogs. Então, começando por vlogs, a gente está agora, inclusive, tendo uma série de vlogs aqui da nossa viagem de fim de ano. Verdade. Já saiu o primeiro vlog de Foz do Iguaçu. Vou deixar o link aqui na descrição. e a nossa ideia, nossa previsão, é que a gente tenha pelo menos um vlog por semana aqui no canal, sempre aos finais de semana. Eu acho que é um conteúdo que combina com o final de semana. É quando eu paro, geralmente, para assistir o vlog também dos canais que eu curto. A gente vai postar aí ou sábado ou domingo, a gente vai avisando vocês, mas no final de semana sempre vai ter um vlogzinho para vocês. Sim. A gente tem seis vlogs de Foz do Iguaçu para sair, então já tem um no ar. Temos aí cinco semanas de Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, vários lugares incríveis e vários momentos divertidos que rolaram com os nossos amigos. Então, se prepara que se você gosta de vlog, teremos toda semana, pelo menos é o que a gente espera, em 2024 por aqui. Não necessariamente vlogs viajando, tá? Vlogs fazendo várias coisas, Rio de Janeiro, na nossa casa, na nossa família. Tem aí um diáriozinho de reforma que não vai ser necessariamente um diário de reforma, mas algumas coisas Mas enquanto vai acontecendo, vai surgindo. A gente vai mostrando para vocês. Como, por exemplo, a gente montou, a gente fez a nossa própria época de Natal e isso foi um vlogzinho de construção. Então, tem muita coisa que a gente quer fazer agora em janeiro, fevereiro, aproveitar esse verãozão, esse clima de saúde para olhar para a nossa casa e mexer um pouquinho nas coisas que a gente vai manufaturar mesmo, tá, gente? A gente vai botar a mão na massa. Vocês sabem que eu sou das invenções e o panda é das execuções. E aí eu gravo as execuções dele. Então, essa dinâmica é muito divertida e a gente espera compartilhar um pouquinho disso com vocês também. Para quem vem aí semanalmente falando mas e os papos? Eu amo os papos. Então, vai ter papo de taberna, a galera da taberna já pode voltar a mandar e-mail para a gente com seus causos ou temas. Não precisa explicar uma história inteira. Você pode falar assim, pô, eu queria que vocês comentassem isso. Manda só um tópico e a gente desenvolve aqui com vocês. Se quiser mandar história, pode mandar história também que é super bem aceito. Mas o papo de taberna vem aí com força total também. A gente adora esse quadro e junto com o papo de taberna é esse tipo de papo aqui em que a gente divide com vocês pensamentos, matérias que às vezes a gente vê e sente vontade de bater papo, né? Ou filosofia, gente. Panda está aqui bombando. Ok. Panda está aqui, ó. Energia total de filosofia. É verdade. É verdade. Estou muito feliz. Então, teremos muitos papos esse ano, né? Estou esperançoso. Estou equilibrado. A minha psique está equilibrada. É sobre isso. E está tudo bem. Além de tudo isso, claro que teremos lives. Já estamos tendo, inclusive, né? A gente estipulou aí uma meta pessoal de fazer live meio-dia pelo menos toda segunda, quarta e sexta. Só que nesse período de BBB, em alguns momentos a gente vai precisar dar uma descansada. É. Porque a garganta fica realmente muito pegada. É, a gente fica muito tempo sem fazer live e aí a gente volta a exercitar o músculo da garganta, né? É o músculo, exato. Então, ele precisa de um exercício e de um treino. E de um descanso. É. A gente está cobrindo o BBB, então está tendo live aí alguns dias à noite durante os programas, né? Geralmente às 10 horas da noite. Mas a gente vai tentar manter aí esse cronograma de segunda, quarta e sexta meio-dia com live. Boa. Tirando dias que estrearem muitas coisas ao mesmo tempo ou que a gente precisar ir a algum evento ou que a gente tiver falecido mesmo de tanto falar com vocês. Às vezes a gente só falece. Então, a gente vai avisando vocês e a gente já tem essa relação bem aberta aqui e vai dar tudo certo no final. Então, lives voltam com tudo. Boa. Esse ano temos algumas séries retornando, séries que vão ser lançadas semanalmente. Tem House of the Dragon vindo aí. Tem outros conteúdos da HBO que a gente já deixou aqui na sinalização do nosso cronograma. Cara, todo streaming tem pelo menos os dois conteúdos novos que a gente quer cobrir com vocês. Que a gente quer assistir com vocês. Então, vai ter live Bridgerton. Vocês sabem que eu sempre faço live quando termina a temporada. Vai ter o Baile da Rainha, Cris. Vai ter o Baile da Rainha que eu tô aqui ansiosa esperando esse convite chegar do Dona Netflix. Tem muito conteúdo pra sair com vocês aqui esse ano. Tem muito filme no cinema. Tem muita série. Tem muito livro também que a gente vai trazer aqui pro canal. Verdade. Então, aguardem que cultura pop é cultura viva. É o que a gente consome. É o que a gente vive. e vai ter muita live e muito vídeo sobre tudo isso sim também. Porque a vida, Pan Amigos, é um grande equilíbrio. Nós não somos só maratoneiros de série. É. Nós não somos só maratoneiros de filmes no cinema ou leitores de livros. Nós somos eventos, somos livros, série, filme, viagem, amigos, família. Nós somos árvores. Nós somos árvores e as árvores são incríveis. Eu já tô dando oito. Zen Budista. Não, mas a gente realmente voltou muito respeitoso com a gente mesmo. É. E a gente achou importante dividir um pouquinho disso com vocês porque vocês fazem parte disso. É, total. Tem muita gente chegando aqui no canal aos pouquinhos. Principalmente nessa época de BBB, né? Chega uma galera nova. Vocês sabem que a gente não tem o perfil viralizante. A gente não tem nem o perfil pessoal e nem o perfil profissional nosso de viralizar. Sim. A gente realmente bota degrauzinho por degrauzinho na nossa trajetória profissional e pessoal. E é muito importante isso pra gente porque aí a gente consegue ter esses momentos de respiro e conversa com vocês aqui. Pra complementar, se você quiser acompanhar um pouquinho das nossas outras narrativas... Andanças. Você pode também acompanhar lá no Instagram. No Cris e Pando a gente continua entregando muita cultura pop, só que de um jeito diferente, né? Então, sabe uma parada nova que você fez que eu tô adorando? você tem feito textos lindos sobre conteúdos. Lindo, você é parte deles. Nossa, tá muito bonito, gente. Eu tenho tido muito orgulho dos textos. É, porque, por exemplo, de ler o texto, aí quando você incorpora esse texto num reelzinho, ele ganha um corpo. Ele ganha um corpo e... A edição ajuda, né? Porque fica lúdica. Nossa, assistiu os videozinhos... Eu também tô escrevendo alguns textos e aí logo, logo sai. Inclusive, o Panda vai lançar aí nos próximos dias um quadro novo lá no nosso Instagram do Cris e Panda. Que é um conteúdo muito legal que mistura um pouquinho da cultura pop com a filosofia. Com certeza que vocês vão amar também. E nos nossos Instagrams pessoais a gente tem algumas narrativas também muito legais acontecendo. No meu Instagram pessoal eu tô dividindo minhas leituras, minhas vivências, meus pensamentos, um pouquinho da amoreira, um pouquinho do verão, um pouquinho de cachorro e um pouquinho de vida, de como eu vejo o mundo. Eu acho que é legal vocês me conhecerem como eu realmente sou sem aquele filtro de coxinha nerd ou aquele filtro de Cris e Panda. É verdade. Existe uma Cris por trás do Cris e Panda e tem sido um prazer compartilhar essa Cris com vocês. Sabe o que eu acho interessante disso? A gente tem mostrado no nosso perfil pessoal um pouquinho do nosso pensamento, do nosso dia a dia. As pessoas ficam cara, eu já não entendi. Eu recebi inbox assim, né? Eu já não entendi como vocês conseguiam assistir tanta coisa. Agora eu entendo menos ainda. Porque além das coisas que vocês assistem, vocês vivem muito. E aí é aquela parada que vai, que a gente bate o tempo todo na tecla de a gente mostra um pequeno fragmento do nosso dia dentro das redes sociais. É muito pouco. O nosso dia é muito maior do que isso, né? E eu lembro quando eu trabalhava em escritório, o meu dia realmente parecia menor do que eu realmente era. A gente deixa de prestar atenção no nosso dia, né? Nas coisas, sim. A gente entra na rotina e se apaga. É muita demanda, né? Muita coisa pra fazer, pra entregar, pra isso, pra aquilo. E aí você não presta atenção em você. É. O que você tá fazendo. O nosso perfil pessoal é uma pequena celebração do nosso dia, né? Da nossa vida. Do nosso eu. Do nosso eu indivíduo. Do nosso eu CPF, não do nosso eu CNPJ. Verdade. E o Panda, no perfil dele, tem trabalhado muito a filosofia, como vocês sabem, compartilhado muitos pensamentos. Tô apaixonado, gente. Ele está apaixonado, então vá lá celebrar a paixão de Panda Mendes. Eu acho que 2024 tem tudo pra ser um ano bom pra todo mundo, sabe? Eu não quero botar régua lá em cima. Verdade. Mas eu acho que ele vai ser um ano de reconexão, de muito diálogo com pessoas que importam e tem valor pra gente. De muito equilíbrio emocional, pelo menos é isso que eu espero pra mim, né? Muito equilíbrio emocional, muito equilíbrio psicológico, muito equilíbrio profissional também. Que eu não me permita ser engolida pelas demandas. Eu que sou taurina e tenho uma tendência absurda me entregar ao trabalho de um jeito completamente descontrolado. Sim. Eu espero ter autocontrole para cuidar mais de mim, da minha mente, do meu corpo, da minha vida, da minha alma, da minha existência, para além das redes sociais. Então, a astrologia tá falando que é um ano do elemento terra, né? É um 2024. Ah, lá vem o trabalho. Não, não. Pior que não. Não. O que eu tenho que fazer? O que acontece? Nesses últimos anos, nos últimos cinco anos, o mundo deu uma remexida, como se a terra fosse remexida. Eu senti. E o último ano em específico foi um ano de plantação. Plantei. Então, esse ano que é do elemento terra, é um ano de ver o que brota e o que você plantou. Vamos brotar, então, gente. Convido vocês a brotar comigo. Semeamos. Agora vai nascer alguma coisa. Brotemos. Isso. Esse vai ser o título desse vídeo. Brotemos. Eu não vou entender nada. Óbvio que não vai ser esse título. O YouTube vai olhar e falar é canal agrário agora. Eles são descompensados. Eu acho que tem que ser brotemos. Não, o YouTube vai me falar são descompensados. Cada ano é um lixo novo. É, agora é Globo Rural. Agora é Globo Rural. Brotemos, senhoras e senhores. Tem que ser brotemos. Bom, é isso. Eu espero que o 2024 de vocês também seja de muita brotação. Brotação. Porque o nosso vai ser se depender de nós. Sim. Eu espero que vocês curtam os vlogs que vão sair a partir dessa semana. O primeiro vlog tá uma gracinha. Eu amei. Eu que tô editando os vlogs. Então, por gentileza, vai lá enaltecer meu trabalho porque editar vlog demora tanto. É uma colagem, né? É tanta coisa pra fazer. E o meu iPhone ainda, esse novo aqui, que finalmente troquei esse telefone, ele tava gravando em HDR. Então, as imagens estão todas estouradinhas. É. E aí, dá um trabalho de tentar equilibrar aquilo ali. É verdade. Enfim, vai lá. Eu editei esse vlog em cinco dias. É verdade. Foi muito tempo trabalhando nele. Então, por favor, vai lá assistir. E assista os próximos vlogs também porque eu tenho certeza que você vai se divertir. No próximo a gente vai pra onde? Paraguai. Uh! Próximo vlog é o do Paraguai. Primeira vez. Primeira vez a gente é do Paraguai. Primeira vez, é. Bom, é isso. Bom 2024 pra você. Iniciamos aqui mais uma temporada de papos, então. Tem muito tema já acontecendo. Tem muita coisa no Big Brother acontecendo que pode virar papo. Muita coisa em rede social. Muita coisa no mundo do entretenimento também. Boa. Que pode virar aqui um vídeo de diálogo entre nós. Beijos. Beijos. Mandem suas sugestões e ideias e ótimo ano pra todos nós. Juntos. Eu espero. Tchau. 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 Tchau.